Olá pessoal, são os seus bem-vindos a mais uma aula do canal Gêneros da Física. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre e se as rodas fossem quadradas. O que isso afetaria o mundo em que conhecemos. Então, vou fazer aqui uma descrição com algumas imagens e em seguida vou dar um tratamento adequado para mostrar se a roda fosse quadrada, o que isso vai mudar na nossa vida. Bem, então nós sabemos pessoal, você pode fazer a seguinte pergunta, por que uma bicicleta com rodas redondas, ela rola suavemente uma estrada plana? Então, se você tem aqui uma roda tradicional, uma roda redonda, tem o seu centro geométrico, tem um raio e aí quando ela rola, está girando aqui no sentido horário, o seu centro geométrico ou centro de massa permanece à mesma altura. A mesma altura em relação ao solo, se a estrada for plana. E dessa forma, se você fizer um estudo mais detalhado, você pode perceber que a energia potencial do centro de massa permanece constante durante toda a sua translação e rotação em cima, sobre essa estrada plana. Então, esse CG é o centro geométrico, ou centro de massa, e ele permanece a uma altura em relação ao nível do solo, R igual a D, sempre constante. Então, veja que para a roda redonda, ela girar e transladar, permanecendo o seu centro de massa ou centro geométrico constante, que é fundamental que a estrada escolhida para esse tipo de roda seja uma estrada plana. Bem, e se a roda, no caso, isso aqui é o caso em que a roda circular ou a roda tradicional, a estrada que se adequa a essa característica em que o seu centro geométrico, o centro de massa permanece constante ao longo da sua translação e rotação, é uma estrada plana. Bem, e se a roda agora for quadrada? Será que a estrada ainda vai ser plana? Vai ser uma reta? Então, se você fizer uma análise, você pega um quadrado numa roda quadrada de lado L e você mapeia o seu centro geométrico. Quando você gira e translada essa roda quadrada na superfície plana, na reta, na estrada tradicional, que é a estrada que se adapta muito bem para uma roda do tipo redonda, você pode perceber que o centro de gravidade muda a altura com o tempo. Então, o centro geométrico, o centro de massa, ao longo do movimento da roda em que ela gira e translada, o seu centro de gravidade varia, ele começa a variar a sua altura em relação a uma estrada tradicional, uma estrada plana, reta. Então, esse tipo de característica não é legal, se você quer fazer com que a roda gire e translada suavemente, é fundamental que o seu centro de massa, o centro geométrico, permaneça constante ao longo desse movimento. Então, uma roda quadrada não é, a estrada plana não é adequada para uma roda do tipo quadrada. A estrada plana é a geometria da roda que se adequa muito bem a essa característica em que o seu centro de geométrico permanece constante, é uma roda do tipo circular, uma roda usual. Já a roda quadrada não se adequa a essa característica de permanecer constante à sua altura do centro de massa em relação à estrada, ao nível do solo. Bem, e se a estrada tiver uma certa curvatura, se ela for uma função que não seja uma reta, será que esse tipo de... é possível encontrar esse tipo de adequação de uma curva que permaneça o centro da roda, o centro geométrico constante, a resposta é sim, certo? Então, se você pegar uma estrada que tem uma certa função, que não é a reta, a estrada tradicional, é possível encontrar essa curva em que faça com que a roda permaneça ao longo da sua translação e rotação com seu centro geométrico constante, a uma altura constante. Então, essa é a pergunta fundamental. E aí, que curva é essa? A pergunta é qual é a curva em que uma roda quadrada, ao girar e transladar, permanece o seu centro geométrico ao longo desse movimento constante? Essa curva, nós veremos aqui, é a catenária invertida. É uma série de catenárias invertidas na qual o centro geométrico da roda quadrada vai permanecer constante. Em relação ao nível aqui do solo. Então, observação, para compensar mudanças na elevação do centro de gravidade, o centro geométrico, e suavizar o percurso, a estrada precisa ser desigual. Então, você tem que sair da estrada plana para você garantir que essa roda gire suavemente, que ela tem que ser desigual para você ter o seu centro geométrico permanecer constante ao longo do seu movimento. Bem, e aí, um ponto fundamental, resta saber o seguinte, será que essa série de catenárias invertidas, elas têm um espaçamento, ou é uma colada na outra, é uma sequência, uma série de catenárias? Como é que você pode descrever isso? Então, nós vamos ver que essa catenária invertida tem que ser uma sequência, uma série de catenárias para garantir esse tipo de característica, permanecendo constante ao seu centro geométrico em relação ao nível do solo. Então, você tem que encontrar uma curva catenária que seja uma sequência, uma série de catenárias invertidas, uma após a outra. Com isso, você garante que quando uma roda quadrada girar e transladar, o seu centro geométrico permanece constante ao longo de todo esse movimento. Então, uma série de solavancos formará uma estrada onde uma roda quadrada pode deslizar sem problemas, deslizar suavemente. Agora, a pergunta é, como podemos determinar a forma da estrada e suas características? Como eu consigo mostrar que essa curva é uma catenária invertida? Como é que você pode encontrar os zeros das funções? Como é que você pode relacionar isso com a geometria da roda? E vice-versa, né? Então, dado uma roda, um tipo de roda quadrada, circular ou hexagonal, não sei, qual é a curva, qual é a estrada que garante que o seu centro geométrico permaneça constante? É possível encontrar? Sim. E a pergunta contrária também é verdadeira, né? Dado um tipo de estrada, um tipo de piso, será que é possível encontrar uma roda que se adeque a essa estrada, preservando esse tipo de característica? Também isso é possível, também isso é verdade, tá? Então, nós vamos ver como é que você pode descrever e desenvolver uma análise mais sucinta e entender como é que a matemática entra nesse nível para poder solucionar esse tipo de problema. Bem, então eu vou deixar mais claro aqui as principais características, né? Então, primeiro, antes de nós adentrarmos a desenvolver esse tipo de cálculo, né? Então, primeiro, a primeira observação é que o centro da roda deve ficar a uma altura constante dzinho, tá? 2. A roda deve ser tangente à superfície da estrada no ponto de contato, né? O centro de gravidade deve estar diretamente acima do ponto de contato com a superfície da estrada. 4. A distância ao longo da superfície das saliências da estrada deve ser igual ao comprimento de um dos lados, né? da roda, no caso, quadrada. E é fundamental também analisar que no ponto de contato da roda com a estrada não há deslizamento, tá? Então, em cada ponto da roda, né? Ele vai permanecer em relação ao contato, né? A estrada vai permanecer sempre em repouso, né? Não haverá deslizamento nesse tipo de análise. Bem, com isso em mente, né? Então, eu começo aqui falando da curva, né? Então, você tem aqui a roda, né? A roda quadrada, ela tem lado L, né? Um quadrado. E o seu centro geométrico você pode encontrar traçando aqui linhas diagonais, né? Ligando o vértice ao seu oposto, né? Passando uma linha diagonal aqui no quadrado. Onde há o cruzamento dessas diagonais, né? Ligando seus vértices opostos, Você tem o seu centro geométrico, o centro de massa, né? Se for uma roda puramente homogênea, etc. Então, esse centro geométrico, ele tá a uma distância D, né? Uma altura D da origem, né? Aqui é meu eixo Y vertical, o eixo X horizontal. E a curva, né? Que eu vou fazer análise. Eu fiz um desenho aqui, a priori... Eu não sei qual é a curva, né? Mas eu fiz aqui a curva da estrada sendo essa aqui em laranja, né? Ela vai ter aqui as suas raízes, menos X0 e mais X0, tá? E aí, você pode traçar aqui uma linha imaginária cortando exatamente o quadrado ao meio, tá? E aí, essa distância daqui pra cá é L. E do centro geométrico pra borda é L sobre 2, que eu chamei de A, né? Então, esse A é a distância do centro geométrico até aqui, né? Formando 90 graus nessa linha imaginária. E esse A é exatamente L, o lado do quadrado sobre 2, tá? Aí, eu vou pegar aqui alguns pontos em particular. O centro geométrico, um ponto A, né? Que é o que tá sobre a roda. Esse ponto A, ele tem coordenadas X, né? E coordenadas Y, tá? Bem, então, os pontos fundamentais. O centro geométrico, ele tem distâncias X, coordenadas X, né? Já que é um ponto. E ordenada D, tá? Já o ponto A, ele tem coordenadas X e Y, perfeito? Então, eu vou pegar esse triângulo em particular e fazer a análise. Quando você faz a análise desse ponto em particular, você pode... Desse triângulo, né? Essa distância aqui é A, que é L sobre 2. E essa distância é a hipotenusa, né? Então, essa hipotenusa, ela vai ser exatamente essa distância total, que é D menos Y. Vai dar esse comprimento, que é exatamente essa hipotenusa aqui desse triângulo retângulo. Então, essa hipotenusa é D menos Y. Se você colocar um ângulo aqui, θ, né? Esse ângulo θ, se você for mais preciso na análise, né? Você pode passar aqui uma linha tangente, né? A roda e também ao ponto A, que pertence à curva, né? A curva, né? O ponto A é um ponto de contato da roda com a estrada. Então, você pode passar uma linha tangente e essa inclinação θ, você pode mostrar que é exatamente a mesma que θ nesse triângulo retângulo, tá? Então, você pode usar a relação trigométrica de cosseno. O cosseno de θ é A sobre essa hipotenusa. Isola o A. O A é D menos Y, cosseno de θ. Eu vou chamar isso de equação 1. Agora, continuando, eu fiz uma análise de um triângulo retângulo exatamente na roda. Agora, eu vou fazer uma análise de um triângulo retângulo relacionando aqui essa inclinação θ, né? Vai formar aqui um triângulo retângulo na base aqui no eixo X, né? Em relação aqui à nossa estrada, que é o triângulo em azul. Então, aqui vai ter uma inclinação θ. Essa distância daqui pra cá, vou considerar uma unidade. Depois você pode entender lá na frente o porquê. Você pode calcular que essa altura desse triângulo aqui é exatamente a variação, né? A tangente desse ângulo, né? A tangente desse ângulo aqui é a derivada. É a derivada da função em relação a X, né? É a derivada de Y em relação a X. Então, aqui você vai ter DYDX. Aqui é 1, né? E se você aplicar o teorema de Pitágoras, né? Se você tem os dois catetos, né? Então, 1 quadrado mais DYDX ao quadrado raiz quadrada vai dar a minha hipotenusa. Então, com isso, eu posso também calcular a relação de cosseno aqui. Cosseno de θ vai ser cateta adjacente sobre hipotenusa. Tá aqui. Então, eu vou substituir dois em um, né? Aqui onde aparece o cosseno, eu vou substituir por essa relação. Quando você faz isso, você encontra aqui essa expressão, essa equação, tá? E você vai desenvolver para isolar esse DYDX, para você encontrar a equação diferencial desse tipo de problema. Quando você faz isso, você encontra uma equação diferencial que é essa, tá? D é essa altura em relação à origem aqui, a distância, a altura do centro geométrico, o centro de massa, tá? Esse A é a metade do L sobre 2, essa distância do centro geométrico até a borda aqui da roda, tá? E essa função Y é uma função puramente de X. Então, a pergunta é, como é que eu resolvo essa equação diferencial? Então, para você resolver essa equação diferencial, você vai aplicar o método de variáveis separáveis, tá? Então, você tem essa equação, o nome já está dizendo como é que você aplica a técnica de variáveis separáveis. Você isola a variável Y para um lado e X para o outro. Então, todo esse termo que está multiplicando, passa dividindo e o X passa para o outro lado multiplicando. Então, fica assim, ó. Tá? Então, passa esse termo para cá e o DX para cima. Quando você faz isso, você isola a variável Y só do lado esquerdo e X do lado direito. Você integra ambos os lados. Se a integral é indefinida, você vai ter essa solução a menos de uma constante, tá? E aí, você continua. Então, você tem essa equação integral para você resolver. E aí, você aplica a mudança de variável. Chama de U, D menos Y sobre A. DU é menos DY sobre A. Isolo DY é menos ADU. Então, aqui DY você substitui por esse valor. Aqui tudo vai dar raiz de U, tá? Raiz de U não. U quadrado menos 1, né? Raiz quadrada. E aqui uma integral de 1DX dá o próprio X, tá? Quando você resolve, você substitui a mudança de variável, você vai encontrar esse termo. X aqui somando uma constante, já que é uma integral do tipo indefinida, tá? E aí, pessoal, essa aqui é uma integral, é uma primitiva direta, né? Se você olhar aí na tabela de integrais, essa integral do tipo DU raiz quadrada de U quadrado menos 1 é a função do tipo arco cosseno hiperbólico de U, tá? Tem o sinal de menos aqui que vem do DY, né? DY que é menos ADU. E aí, é uma integral direta, o resultado aqui vai dar esse termo, quem é U? U é D menos Y sobre A, tá? E aí, com isso, eu vou isolar agora, né? O nosso Y. Pra você isolar o Y, passa a camarada negativa pro outro lado, multiplicando tudo, dividindo. E aí, você isola o arco cosseno hiperbólico. Pra você tirar o Y de dentro desse argumento, você multiplica tudo por cosseno hiperbólico. Cosseno hiperbólico do arco cosseno hiperbólico dá o próprio argumento. E o cosseno hiperbólico de todo esse termo. O cosseno hiperbólico é uma função par. Então, esse menos aqui vira mais, no final das contas. E aí, você encontra essa expressão. E isola o nosso Y. Quando você isola o nosso Y, depois de algumas simplificações e passagens extremamente simples, de que você pode, plenamente possível, você encontrar, né? Você isola o Y e encontra que o Y de X da tua curva, em que a roda quadrada vai girar e transladar sem deslizamento, é essa curva aqui do tipo D menos A, cosseno hiperbólico de X sobre A mais C. Onde esse C é uma nova constante, que é a K sobre A. Esse K é a constante inicial que nós tínhamos. K dividido por A. A também é uma constante, L sobre 2. A roda é dada. Então, se a roda quadrada é dada, ela tem um lado dado. Esse lado, A, L sobre 2, então é uma constante. K sobre A é uma constante. Fica X sobre A aqui, isoladamente. Então, a próxima passa agora a determinar quem é essa constante. Já que eu tinha uma equação diferencial de primeira ordem, que é nesse caso aqui a primeira ordem, então eu tenho que ter uma condição de contorno para encontrar exatamente o valor dessa constante. Então, a condição de contorno para esse problema é a seguinte, né? Quando o X for igual a zero, ou seja, bem aqui, né? A minha roda, né? Quando ela tiver aqui, o seu centro geométrico estiver nesse ponto, o seu centro geométrico para X igual a A vai ser exatamente essa distância, né? Que é d, menos essa distância aqui, que nesse caso aqui vai ser A. Então, para X igual a zero, o nosso Y vai ser exatamente a diferença de, que é essa distância aqui, menos o A. Então, esse ponto de contato aqui da base da roda, quando a roda estiver exatamente aqui, essa roda quadrada estiver aqui, nesse ponto, aqui, olha, esse ponto aqui de contato estiver exatamente aqui, a distância em relação a esse referencial vai ser exatamente D, é o total, menos esse A aqui. O A é essa distância, então D menos A dá esse comprimento. Então, o valor do Y para X igual a zero, exatamente D menos A, tá? Então, eu vou aplicar essa condição de contorno na minha função para encontrar C. Quando você faz isso, você encontra aqui o X igual a zero, né? Fica D menos A, cosseno hiperbólico de C. Esse camarada aqui é D menos A, cancela esse com esse, o A tá multiplicando o passo para o outro lado e dividindo, vai dar um valor de 1, né? Vai ter um sinal de menos aqui, e esse cara aqui vai ter o menos A, então vai dar tudo 1. Fica 1 igual a cosseno hiperbólico de C. E o cosseno hiperbólico é uma combinação de exponenciais positivas e negativas. Então, quando C for zero, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1, mais 1 dá 2, dividido por 2 dá 1. Ou seja, para você ter uma igualdade plenamente satisfeita por essa equação, esse valor de C tem que ser zero. Então, quando C é zero, você pode substituir aqui, esse termo some, e a equação final da tua curva, do teu problema, vai ser exatamente esse resultado, né? Y vai ser D menos A, cosseno hiperbólico de X sobre A. Então, essa curva, em particular, né? É uma curva que tem um cosseno hiperbólico, é uma catenária, certo? Nós já fizemos aqui no canal algumas aplicações da catenária, por exemplo, a própria pipa, né? Ela obedece uma curva, né? A sua curvatura obedece uma curva que é a catenária, né? A catenária usual, com cavidade para cima. Só que essa daqui, ela tem, esse A é puramente positivo, tem um valor negativo. Então, é uma catenária que nós chamamos de catenária invertida. Então, a catenária, a função que mais se aproxima de uma catenária é uma parábola. A gente sabe que quando o coeficiente, o coeficiente, quando você tem uma parábola em que o A, né? Que é o termo que está multiplicando o x quadrado, quando esse A, ele é negativo, a parábola tem concavidade para baixo. Quando A é positiva, a concavidade é para cima. Então, da mesma forma que esse tipo de análise, o valor de A, né? Da função que multiplica x quadrado, tá? Hora positiva, hora negativa, a parábola está com cavidade para cima ou para baixo. Da mesma forma, o cosseno hiperbólico tem essa característica semelhante, né? Então, quando a função, o sinal que está multiplicando a tua função com o cosseno hiperbólico, quando ele é positivo, a nossa catenária está com cavidade para cima. Quando esse valor é negativo, a catenária está em inclinação para baixo. Então, isso já era plenamente aqui no desenho, eu já fiz o desenho de propósito, né? A concavidade aqui do nosso cosseno hiperbólico está para baixo, tá? Indicando aí que é uma catenária do tipo invertida. Bem, como é que você encontra as raízes, né? Dessa catenária, né? Então, as raízes dessa catenária são exatamente esses pontos, né? Em que o gráfico, ele corta o eixo x, né? Então, eu chamei de mais x zero e menos x zero. Então, quais são esses dois valores, essas duas raízes que você pode encontrar dessa função? Então, para encontrar a raiz, você iguala y de x igual a zero e encontra o valor de x. Quando você faz isso, nessa expressão, você encontra que x zero vai dar mais ou menos a arco cosseno hiperbólico de d sobre a. Então, se você fizer a análise, né? Você vai encontrar um valor, esse d, pessoal, né? Para quem não sabe aqui, esse d, de acordo com a nossa figura, né? d essa distância aqui, né? Então, você pode relacionar essa distância d com o a, né? Então, como é que você pode fazer isso, né? Você pode perceber o seguinte, que a... Aqui, né? Então, se você substituir aqui, olha, o nosso d sobre a, essa razão d sobre a, ela vale raiz de 2 para o nosso quadrado, né? Depois você vai entender por que já, já, né? Então, esse valor d sobre a é raiz de 2. Arco cosseno hiperbólico de raiz de 2 e a vale l sobre 2, quando você multiplica tudo e deixa tudo em função de l, o resultado vai dar mais ou menos 0,4... aproximadamente, mais ou menos 0,441 l. Então, esse é o valor das raízes, né? Mais x₀ e menos x₀ para uma roda do tipo quadrada de lado L, tá? Esse resultado. Já o comprimento da curva, né? Quanto é que vale o comprimento da curva? De menos x₀, fazendo aqui, até mais x₀. Essa distância aqui, quanto é que vale, tá? Então, se você calcular o comprimento da curva, e nós sabemos o comprimento da curva, né? É dada por essa raiz quadrada de 1 mais y' de x ao quadrado dx, integrado de menos x₀ a x₀, que é os dois extremos dessa curva, são as duas raízes. Quando você faz isso, y de x, a gente sabe que é esse resultado, você vai derivar em relação a x. Deriva o cosseno hiperbólico, dá o seno hiperbólico, faz aqui a análise, né? A primeira derivada dá esse valor, substitui, leva o quadrado, tira a raiz quadrada, fica 1, mais seno hiperbólico quadrado, dá a relação fundamental, que é o cosseno hiperbólico quadrado, raiz quadrada dá o próprio cosseno hiperbólico, tá? Vai fazer a integral, uma integral direta, vai dar o seno, de menos x₀ a x₀, nós sabemos que uma função do tipo, esse resultado aqui, vai dar duas vezes o seno hiperbólico de x₀ sobre a, tá? E aí, eu sei o valor de x₀, quanto é que vale x₀? o x₀ é mais ou menos a cosseno hiperbólico de d sobre a, tá? E aí, você vai substituir aqui os resultados, e vai encontrar o seno hiperbólico do a cosseno hiperbólico, de d sobre a, vai dar a raiz quadrada de d sobre a ao quadrado, menos 1, vezes esse fator de 2a. E aí, nós sabemos que d sobre a dá raiz de 2, né? Raiz de 2 ao quadrado dá 2 menos 1, dá o próprio 1, dá 2a. O a é l sobre 2, então, o comprimento dá o próprio l, tá? Então, o que significa? Significa dizer que o comprimento dessa saliência aqui, dessa catenária invertida, de uma extremidade a outra, de menos x₀ a x₀, esse comprimento é exatamente o comprimento total, que é o lado do quadrado, que é l, tá? O comprimento é igual a l, tá? Como é que você chega nessa expressão, né? Então, o a, pra quem não sabe, essa distância aqui, olha, exatamente como falado inicialmente, essa distância é l, essa distância aqui é a metade de l, é a sobre 2, tá? Tá aqui, ó. E quem é dzinho? dzinho, pessoal, se você pegar esse, quando esse vértice está exatamente tocando o ponto, por exemplo, menos x₀, que é a raiz da curva, né? Da catenária invertida, então, você vai ter que esse d menos y aqui, ó, quando y for zero, essa altura for zero, então, esse camarada é d. Então, esse comprimento aqui vai ser d, ó, esse camarada vai se tornar esse, no momento em que esse y for a zero, significa dizer que esse vértice vai estar tocando aqui, esse ponto, menos x₀. Então, essa distância aqui vai virar d, ela vai estar exatamente aqui, ó. Então, qual é o tamanho da tua diagonal, da diagonal de um quadrado? A diagonal de um quadrado, se você aplicar o termo de Pitágoras, vai ser l raiz de 2. Então, essa distância, né, vai ser o teu d, vai ser l raiz de 2 sobre 2, porque é a diagonal dividida por 2, essa distância. Então, você vai ter que o dzinho, que é esse dzinho que aparece aqui, né, vai ser a diagonal do quadrado, de fato, que é l raiz de 2 sobre 2. E quem é l sobre 2? l sobre 2 é a. Então, você pode escrever d em função de a, ou seja, d sobre a é o próprio raiz de 2, tá certo? Então, é dessa forma que você substitui aqui, né, d sobre a, substitui aqui e encontra esses resultados, tá? O comprimento é igual a l. Bem, e aí, nós encontramos a curva, encontramos as raízes, encontramos o comprimento da curva, agora vamos encontrar o ângulo, né? Qual é o ângulo entre os solavancos, né? Então, esse ângulo entre os solavancos é exatamente o ângulo, né, em cada ponto, né, em cada raiz da curva, né, quando ela toca o eixo x, quando y é zero, né, que são as raízes, qual é o ângulo de inclinação de um solavancos para o outro, né, para o início de outro? Qual é esse ângulo? Então, nós sabemos que yn, né, a derivada é a tangente de alfa, né? Então, lá no nosso desenho, inicialmente, né, você vai traçar, né, você pode traçar aqui num dado ponto, né, nesse ponto aqui, que é a raiz, então, a inclinação nesse ponto tangente à curva, eu chamo de alfa, né, a tangente desse alfa é a derivada da função y em relação a x, tá? Essa derivada nós já calculamos, dá menos seno hiperbólico de x sobre a anteriormente, certo? E aí, você vai calcular exatamente essa derivada, exatamente sobre as raízes da tua catenária invertida, nesse caso, menos x0 e mais x0. Quando você faz isso, né, você vai encontrar seno hiperbólico de x0 sobre a, isso aqui é a própria derivada, é a própria interpretação geométrica da derivada, que é a tangente de alfa, né, a derivada de uma função, é a inclinação, é a tangente do ângulo, né, no ponto, né, no caso aqui, alfa, eu chamei de alfa esse ângulo, e aí você encontra, né, a tangente de alfa, seno hiperbólico do arco conseguindo de d sobre a, nós já fizemos também anteriormente, dá esse resultado, tá? d sobre a da raiz de 2, né, é um valor fixo, então, vai dar 2, né, ao quadrado vai dar 2 menos 1, que dá 1, raiz de 1 é mais ou menos 1. Então, você multiplica tudo por arco tangente, então, a pergunta é, qual é o ângulo cuja tangente dá mais ou menos 1? É 45 graus, né, ou pi sobre 4. Ou, você pode fazer a seguinte pergunta, qual é o arco cuja tangente, qual é o arco cuja tangente dá 1? Esse arco, né, é o próprio alfa, é pi sobre 4, ou 45 graus, mais ou menos. Então, esse resultado mostra que a inclinação da reta tangente no ponto de uma das raízes, por exemplo, aqui em mais x zero, essa inclinação é uma inclinação de 45 graus. Então, se aqui é 45, a metade até aqui é 45, o total dá 90, mais 45, né, 45, 90 mais 90, dá todo esse ângulo, né, 180 graus. Então, essa inclinação aqui é alfa, essa inclinação é alfa, né, 45, 45, e o que sobra é 45, ou seja, é, ou perdão, 90. Então, essa inclinação dessa linha tangente e dessa, esse ângulo total é 90 graus. Aqui é 45, mais 45, o total dá 180. Então, em resumo, né, se eu vou dar uma roda quadrada, se você quer preservar o seu centro geométrico ao longo de sua translação e rotação, para que não ocorra deslizamento entre o ponto de contato e a estrada, né, e essa roda tem comprimento L, você pode mostrar, né, para essa roda quadrada que a curva que você precisa, você precisa adequar à estrada, a estrada deixa de ser uma reta, passa, né, passa a ser, agora, uma catenária invertida. você encontra aqui os valores de x0, então, o A, né, que é essa distância L sobre 2, o D é A raiz de 2, né, L é a metade da diagonal do quadrado por 2, né, a metade, você pode relacionar isso com L sobre 2, né, dessa forma. Aqui a altura vai ser preservada, se esse ponto aqui é menos x0, a distância de um para o outro é duas vezes, né, esse comprimento daqui para cá é um fator de 2, então, esse aqui é menos x0, aqui é mais x0, são as raízes da tua catenária invertida, soma esse valor aqui, mais 2x0, você vai encontrar a próxima, a próxima, a próxima raiz da tua função, né, já que é uma série, uma sequência de catenárias invertidas, esse aqui é 3x0, soma mais 2 dá 5x0, soma mais 2 dá 7x0, então, você vai encontrar sempre valores ímpares, né, 3, 5, 7, 9 e assim por diante são as raízes dessa sequência de catenárias invertidas, né, o seu centro geométrico vai permanecer constante ao longo da translação e rotação, né, essa distância aqui eu chamo de D, o lado da tua roda é L, tá, a curva, que é a catenária invertida é dada por esse valor, as raízes são dadas por mais ou menos 0,441 aproximadamente L, né, que é o lado do quadrado, o comprimento da tua curva é o próprio lado da tua roda, o beta, que é esse ângulo total aqui, né, de uma curva para outra exatamente sobre a raiz, né, uma das raízes da função, esse ângulo total vai ser 90 graus, né, que é exatamente aqui o ângulo interno de cada vértice da roda, né, que é o ângulo de 90, tá, dessa forma a roda vai deslizar tranquilamente, né, ela vai girar e transladar suavemente sobre essa estrada, né, que no caso vai ser uma catenária invertida. Bem, e se você mudar a roda para outro polígono regular, né, tipo um hexágono, um outro polígono, né, que tem um lado aí, você vai aumentando o número de lados, será que continua sendo uma catenária? A resposta é sim, né, então vai continuar sendo uma catenária, porém, quando você vai aumentando o número de lados, né, por exemplo aqui, o quadrado tem quatro lados, o hexágono tem seis lados. Quando você vai aumentando o número de lados, essa altura, né, da catenária, ela vai diminuindo, ou seja, você vai achatando, né, você vai achatando essa altura. Se você quiser imaginar aqui em termos de extrapolação, né, para um número infinito de lados, né, essa roda que a priori tinha cantos, né, tinha ângulos aqui, ela vai se tornar uma curva, né, você vai transformar uma roda, por exemplo, quadrada, e depois você vai para um hexágono, dodecaedro, um icoságono, você vai aumentando o número de lados, essa roda, né, ela vai deixando de ter esse tipo de geometria e passando a se aproximar cada vez mais de um círculo. E aí, quando se aproxima de um círculo, a gente sabe que a estrada em que o centro geométrico permanece constante, a estrada tem que ser plana, ou seja, de fato, conforme você vai aumentando o número de lados da tua roda, essa altura da tua catenária invertida, essa altura vai diminuindo, você vai tendo aqui uma redução, né, dessa altura, tá, vai ficando mais achatada essa catenária, tá. Bem, então, você pode mostrar, né, que conforme você vai aumentando o número de lados da tua roda, né, para outros polígonos, esse D, que é essa variável, ela se relaciona com A, né, aqui nós vimos que D é A raiz de 2 por um quadrado. Então, tem como relacionar D com A para polígonos regulares para muito mais lados, cada vez maiores, né. Então, esse N aqui é o número de lados, se você colocar aqui N igual a 4, que são 4 lados, que no caso é uma roda quadrada, N igual a 4, você vai mostrar que esse resultado vai dar D igual a A raiz de 2, que é o que nós vimos trabalhando. Se você colocar N igual a 6, que é o hexágono, uma roda do tipo hexagonal, vai continuar sendo uma catenária invertida, porém achatada. Essa altura vai diminuindo. Tá? Você pode mostrar aqui a relação entre D e A, e se você tem a relação entre D e A, você pode obter, né, aqui as raízes, você pode obter aqui expressões aqui para dar tua curva, né, você pode ter o comprimento da curva, não depende desse valor de D e A, né, o próprio comprimento do lado da roda, tá, esse valor também de beta também não, então você pode adequar esses resultados para polígonos regulares com lados cada vez maiores, tá? Então, para fechar esse tipo de raciocínio, que é bastante interessante, você pode entender o seguinte, nós já vimos aplicações da catenária no canal, e nós vimos que a catenária aparece em muitos ambientes e aplicações naturais, né? Só para você ter uma ideia, por exemplo, nas pirâmides, há evidências de que os antigos egípcios, né, eles poderiam ter usado faixas de madeira cortadas em quartos de círculo, né, e esse corte, né, de um quarto de círculo para essas madeiras, né, elas são formas muito próximas de catenárias invertidas, então para mover grandes blocos de pedra, né, para gerar, criar as pirâmides, construir as pirâmides, né, há evidências, né, científicas de que os egípcios utilizaram, né, quartos de círculo para fazer esse tipo de análise, então esses blocos de pedra, né, eles eram arrastados por catenárias invertidas, né, então esse tipo de evidência é bastante interessante, esse tipo de análise é sem dúvida fundamental, tá? Esse tipo de procedimento, né, quando você vai aumentando o número de lados, né, ele obedece essa expressão, você pode adaptar esse resultado para esse tipo de problema, ele não vale para o triângulo, tá? Então se você tem uma roda do tipo triangular, né, um triângulo equilátero, esse tipo de fórmula de análise que foi feita aqui não se aplica, você tem que fazer um outro estudo, tá? Então é uma exceção desses resultados, é uma exceção o caso do triângulo, uma roda triangular. E aí fica a pergunta, né, então dado uma roda quadrada, circular, hexagonal, qualquer outra forma geométrica, tirando o triângulo, tá? É possível encontrar a curva correspondente? Sim. Qual é a curva? É uma catenária invertida. Agora, dito de outra forma, dado a tipo, a forma da estrada, a forma da curva, é possível encontrar uma roda em que o seu centro de geométrica permaneça constante? Sim, também, tá? Então, tanto a ida quanto a volta é verdadeira, tá? e espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!